Atleta número 5, Cláudio Rafael de Lima, time Flores. Atleta número 6, Everton Regis de Barros, equipe Igor Barbosa. Atleta número 6, Felipe Carvalho, time Igor Barbosa. Atleta número 6, Número 8, Janderson de Souza Barbosa, equipe Davi, já. Número 9, José Carlos da Silva Júnior, equipe Vinícius Araújo. Número 10, Matheus Machado, equipe Reimol, time. Número 11, Matheus Matos, de Monteiro, time. Número 11, Matheus Matos, de Monteiro, time. Número 12, Rodrigo Reimol. Número 11, Matheus Matos, de Monteiro, time. Bom dia. Seu lado esquerdo para os árbitros. De costas. Lado direito. De frente. Obrigado, atletas. Aguardem, por favor, na lateral. Seu lado esquerdo para os árbitros. De costas. lado esquerdo. lado direito. Lado direito. lado direito. De frente. Obrigado, atletas. Aguardem, por favor, na lateral. A frente do atleta de número 5, 6, 12. Lado esquerdo, de costas, lado direito, de frente. Atleta 6, 12. Troquem vocês dois, por favor. Lado esquerdo, de costas, lado direito. De frente. Obrigado, atletas. Podem voltar. Vai no fundo do palco, vocês três, por favor. Pode ficar lá no fundo. Pode vir o 7, o 8, o 9, o 10 e o 11. Em ordem numérica, por favor. Pode ficar assim. Isso. Podem ficar. Do jeito que vocês estiverem, eu... Pode ficar. Chega para o lado. Isso. 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 Agora, 11 e 10, vocês troquem de posições. Lado esquerdo. De costas. Lado direito. De frente. Vou pedir, por favor, que todos os atletas se juntem no fundo do palco. Atletas, muito obrigado. Vamos pedir que vocês saiam desfilando aqui pela frente do palco, por favor. Então, aí, pessoal. Body shape, classe 1. Próxima categoria. Body shape, senior, classe 2. Categoria, body shape, senior. Em quinto lugar. Em quinto lugar, é o atleta. Janderson de Souza Barbosa, equipe Davi, já. Em quarto lugar, Matheus Machado, rei mal, team. Em terceiro lugar, Everton Regis, equipe Igor Barbosa. Em segundo lugar, é o atleta. Cláudio Rafael, time Flores. E o campeão da categoria, body shape, senior, classe 1, primeira Copa CT Gold. É o atleta. Rodrigo Reymol. Muito obrigado, atletas. O campeão permanece no palco para a foto final. Obrigado. 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 Obrigado.